Bebe maluca, agora no track Fluei na cara, no space, no jack Pude se perder na porra do flex Levas com medo, demora do trap Vai levar um tempo pra chegar aqui Vem tá frente, mas olha o Weasley Já estás congelando, versátil e domingo Não tem como tu não me sentes Wow! Dripper! Toda minha gang tem dripper Liber! Let's go, let's go, let's go fast Gostou, my dream, então não sei Vou fazer coisa que me interente Tô com minha gang no new flag Tô com minha gang no new flag Se já viste fala ainda Olha pra me separir Que filharam de cabina Tranquilo na que notí Voy a ofenderme Tu sabe que tava no fin La banda exaltando-me Llegando-me Que me atrapa sempre fin Suta mais toda o champanhe Baby, que drip, que trap E só da minha gang tem Fui na boca da black Na espesa da meeting E a gang no contra o descanso Escove tem piso, com os tees Esa luta pra fazer o conflito Escove sombra de vida e o trasfues Toquina tua alma e descove de enquil Quer que fiquem nos avanços Tem que ir embora O que me descanso Convite o que é isso Com isso Vai acontecer E eu disse Qual é que me descanso Ah, péssos, o péssos Não vai ficar lá sofro como é ré Problema de trombos para que trompa Fica de disciplina Olha só como me descanso Já não ouzo mas tom Foi de zumbi no rei Mas a fuck bag da Louie é brown Bende olhos da cola e proteja do fio Tô mais caro por isso a cor não rio Baby meu rio Tô notando tão no tiro Coisas de luxo preenchem com o vazio Rit maluca rebora no trap Linha na cara nos pés e no jack Putos se perdem na porra do flex Levas com medo o demônio do trap Vai levar um tempo pra chegar aqui Inventa a frente mas olha o Weasley Rapaz congela o versátil e dorme Não tem como tu não me sentiste Eu tô droppando, hum. Dribbi Tonto me again ten dribi Ah 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 Lebeg Met more money lebeg Yeah let go let's go strike We shell my trim samba ser Mas só like o me again in detenia Tonto me again no new freaks Tchau, tchau.